Fala galera, tudo bem? Estou aqui com a Márcia, uma grande amiga, mãe de uma amiga nossa. Olha que cabelo lindo, cacheado, maravilhoso. O que você achou, querida Márcia? Eu amei, nossa, a qualidade dos produtos, uma leveza total. Fragança, né? Perfeito, fragança, é tudo. Dá uma viradinha para a galera poder acompanhar. Olha gente, olha que sensacional esses cachos. Pode virar um pouquinho para cá sim, Márcia, para cá. Olha esses cachos. Olha que sorriso lindo, dá um sorriso. Arrasou, hein? Seguinte galera, a gente trabalhou aqui com a linha da Shitsai, da linha Olivia, uma linha muito bacana. E eu quero mostrar um pouco para vocês. Então a linha é essa daqui, vou mostrar aqui para eles. O shampoo que foi usado no cabelo dela foi esse shampoo da linha Olive. Ele é orgânico, tá? Olive Plus. Ele é livre de sulfato e livre de parabéns. Ele dá aquele efeito low pool. Ok? E aí a gente trabalhou também com a máscara no cabelo dela. A máscara retratamento. E depois nós finalizamos com o Gio, que eu chamo ele de Deep. Que é esse produto aqui, que é um produto direcionado para cabelos cacheados. Vale a pena conhecer você que tem cabelos cacheados. Você vai aprovar o resultado. E a cosmeticidade e a fragrância. Eu acho que é um conjunto. Tá bom? Tá bom? Para vocês terem este cabelo lindo, maravilhoso. Com o sorriso dela. Olha que cabelo, galera. Fala a verdade. E assim, Márcia, fala para a gente, ele está macio. Porque assim, geralmente o cabelo cacheado é ruim quando ele fica com aquele aspecto duro, né? De mousse, né? Não é o caso do seu. Ele está macio, leve. Você acabou de colocar ele para os lados. E a galera acabou de ver. Olha que cacho lindo, galera. Olha isso daqui, ó. Nunca eu tive um efeito igual a esse. E a fragrância também, né? A primeira vez. Esse efeito low pool desse shampoo livre de sulfato, livre de parabeno, ele dá esse efeito, ó. Vocês podem observar que ele não fica com aqueles frizz. Aquele arrepiado que incomoda vocês que têm esse perfil de cabelo. Então, ele dá esse efeito de naturalidade. Tá? Então, eu recomendo que vocês conheçam, tá? N-P-P-E. Aqui, ó. N-P-P-E. Hair Care. Nós temos uma variedade gigante de produtos que pode atender a todos os tipos de cabelo. Quem tem cabelos cacheados, lisos. Quem precisa de uma reconstrução. Tá bom? Então, eu vou fazer um vídeo curto mesmo, mas para que vocês conheçam esse produto que é maravilhoso. E deixe seus comentários. Pode dar um like aí. E eu vou fazer mais alguns vídeos para que vocês conheçam todo o portfólio da N-P-P-E. O que nós usamos foi o Shitsai, a linha Olive. Tá? É uma linha sensacional. Então, tá bom. Muito obrigado pela atenção. Sucesso e vida longa para todos. Manda um beijo para a galera. Obrigada. Eu amei. Fechamos o vídeo com chave de ouro, hein? Com esse sorriso. Com certeza. E o profissional é excelente. Beijos, galera.